Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 foi quando minha mãe e nós duas viemos para o Brasil então aqui está a foto da minha mãe, ela tinha 30 anos na época, nós duas nós duas aqui atrás eu tinha 7 já feitos, ela tinha 5, já fez 5 também então esse documento é muito importante e esse documento também nas minhas lembranças ele evoca todo tipo de sentimento e sensação me lembra cheiros me lembra sabores me lembra tantos dias passados naquele navio, que eu tive assim impressões maravilhosas horríveis também e que eu vou contar uma só rapidinho estávamos as duas, a murada porque era um navio assim bem cargueiro então estávamos na murada estávamos observando porque era só de mar, peixe que ia lá, ondas enormes céu e mar, então uma certa um certo dia, me lembra de sair de manhã uma tarde a Mirela de repente, ela pôs o pé tinha uma espécie de degrauzinho na murada e olhou para baixo assim, era perigosa ela caiu no mar claro, mas eu não percebi veio que lá de trás uma senhora ela estava lá assim deu um tapão na bunda dela e falou assim a Mirela, o que é isso? e nisso o tapa que ela deu eu já vi ele foi lá embaixo eu já vi ela lá se afogando e tudo mais então isso pra mim eu nunca descanso ela acho que nem lembra mais não sei mas foi terrível essa leitura ela sempre me conta isso esse navio ou subiu de um lar e mulheres e crianças de outro foi terrível e nós aportamos no Rio de Janeiro e no não sei porquê porque a maioria vem a parar o coração e aportando lá chegamos a noite e ficamos ao largo vendo aquelas luzes maravilhosas do Rio de Janeiro fiquei encantada e ficamos aguardando amanhecer ao amanhecer eu sempre muito curiosa eu fiquei olhando e vi se aproximarem algumas pequenas barquinhas e numa delas eu estava olhando o filho e eu comecei a gritar com a minha mãe a gente falava de maizinha maizinha o paizinho está vindo e ela falou que isso faz ele está vindo ele está ali ele está no barquinho está vindo então eles podiam pedir licença para nos buscar dentro dos navios então ele veio a gente depois de um ano e descemos juntos foi uma sensação indescritível indescritível então esse é o documento falando em memória vocês podem ter por exemplo fotos antigas documentos antigos de ancestrais vocês podem ter se você pegar foto de casamento de várias épocas você vai ver como é interessante a diferença da roupa do calçado dos costumes até da maneira do homem pegando a mulher eu tenho foto que está gravando a mulher sabe o que foi melhor agora é minha então essas fotos valem tudo agora aqui na minha memória é de muitos também aqui está na ordem esta foto depois eu passo para vocês verem essa foto ela foi em portugal na nossa terra no lugar num local chamado Salir que eram nomes bem minhados e aqui está a minha mãe assenta uma pessoa de moças que ela ensinava a porta e costura e nós duas nós duas aí na época era do mesmo tamanho depois ela passou então essa é a foto da nossa despedida da Lisete da minha mãe da nossa perinha e aí essa foto me lembra muita coisa me lembra que uma das moças me denteava me vestia uma outra fazia docinhos quantas lembranças eu estava com apenas 7 anos com esta foto logo depois tem uma que aí a nossa família toda nos acompanhou a Lisboa porque saíram de navio saímos de lá de Lisboa ter esse espaço e essa foto da nossa família se despedindo não nós ainda não nós nos despedindo todos do meu pai meu pai é é é o da direita então nós indo acompanhá-lo até Lisboa no cais quanto choro quanto tristeza quanto desespero um ano ficar sem rei quanta lembrança essa história pedaço por pedaço a cada vez que eu olho que eu tenho uma lembrança diferente e toda ela me faz lembrar que a gente não é só que a gente tem memória que a gente tem raízes que a gente está lá atrás está lá na frente agora com descendentes então a gente não é uma ilha a gente vive cercado nossos companheiros amigos familiares e trabalhar assim é muito mais interessante para ter se volta mais agradável e aqui esta nós duas minha mãe ao centro o meu pai do lado esquerdo um tio que chamou meu pai porque era só com carta de chamada era assim se tem trabalho manda a mil se não não então meu tio já estava aqui há muito tempo tinha outro tio que estava mais tempo ainda chamaram meu pai ele trabalhou na Light alguém sabe que é Light? tinha Ah, São Paulo é, já é há muito tempo ele foi então meu pai trabalhando lá e ele ele foi exemplo para nós todos porque ele se fez ele nos fez aqui fez a nossa vida agradável ele trabalhou duro e lá na Light ele subiu nos postes então ele começou a perceber que as pessoas precisavam daqueles sapatos apropriados para poder subir nos postes e trabalhar diferenciado do que em ramo sopa no chão então ele aprendeu e desenvolveu calçados ele começou a fazer bota em ouro e ele foi bom saiu bem bota com espora e tinha alguma coisa lá que isso eu já me lembro como era mas aí daí ele passou como todo português o programa do ramo de batalhas etc então mas graças a ele a gente teve uma vida boa mas ele nos ensinou uma coisa trabalho responsabilidade respeito e isso a gente tenta passar adiante também olha os laços e essa nós já estávamos aqui já há algum tempo e esse é meu avô pai da minha mãe e essa senhora ela veio junto com o meu avô naquela época já tinha algumas pessoas que se aproveitavam e outras então ela soube do meu avô virar pra cá ela viu o que ela fez deu jeitinho e ela conseguiu veio morou com ele conosco aqui um pouco depois ela se mandou com outro bem mais novo Maria Pereira e esse é meu avô que ensinou muita coisa pra nós também ele tinha uma veia poética também fazia teatro eu saio um pouco a ele porque eu gosto muito de estudo também e a minha irmã também tem a veia artística aí mas ela é mais ela gosta de bordados ela gosta de pintura eu já gosto mais da palavra e essas portas elas têm muita importância vocês viram como eu dobrei esse cartão eu até fiz a coleta quando eu trabalhava e esse cartão não é assim então nós tínhamos uma exposição desses trabalhos nos painéis com bolsinhos parece aquelas antigas sapateiras antigas da mãe que usa sapateiras então assim nós colocávamos muitos bolsinhos e os visitantes pegavam e liam por dentro a história de uma fotografia então todas essas fotografias tem uma história muito forte pra mim e eu escreveria com maior facilidade aqui há outras que eu já escrevi e eu mostro só como é exemplo a foto é muito antiga às vezes eu tenho um defeitinho eu tenho que dar uma consertadinha outros eu tenho que tirar uma outra foto e aqui esses cartões não é sulfite comum ele é não tem o nome agora parece mesmo isso mas aí por dentro tem a margem e aí você dobra facilidade é só você achar um meiozinho que é tranquilo não precisa nem muita coisa você dobra fica e depois você acha o jeitinho de colar uma fotografia de um ancestral seu ou então nós estamos falando primeiro da arte de genealógica porque se há uma ponte há alguém que a fez se há uma ponte há uma moção de pessoas que há arquitetaram há uma moção de pessoas que passaram assim muitas histórias ao redor dela através dela muitas histórias de amor ou de trabalho ou de algum incidente então pode ser uma foto dos ancestrais e junto paralelamente fotos da cidade da ponte não é? fazer justamente essa associação porque nós estamos recebendo muitas fotos muitas fotos mas muito impessoais então esse trabalho justamente é pra gente rechear ela com a história desses anos passados então a ideia é que a gente comece por aqui esse trabalho depois também vai ser passado pras escolas nós vamos fazer trabalhar essa relação pra como você levar foto aquela sua foto é magnífica você não está sentadinho olhando ali pra ponte não tem uma foto qual é a foto que veio daquele garotinho que você botou a ponte? não, a foto é uma foto que deveria ser tá vamos tentar buscar fotos dos antepassados tudo isso mas contar a história colocar os sentimentos você vê todas as coisas que a gente começou aqui que dá pra associar né com essa coisa eu acho que é pra mundo de buscar lá pra trás e a intenção é a gente pegar essa história e se colocar também esse processo se torna uma memória coletiva por exemplo aqui era um grupo de um curso do Toninho curso de zeladoria patrimonial é o nome isso pra dar o exemplo na história de uma fotografia eu escolhi essa e a minha introdução já no Brasil quando viemos junto de meu pai o da esquerda tirada em outubro de 47 e aí a história pode ir por dentro ou por outro lado se precisar tá bem e eu tenho também uma outra muito interessante que é uma ideia boa pra cá por exemplo em alguns trabalhos as crianças muitos pais eles têm medo de mandar os originais das cópias então eles colocam as cópias não é? uma cópia mas a maioria era de o original dos trabalhos eram expostos e a sala totalmente fechada as crianças elas se realizavam pra tomar conta dos trabalhos então era uma coisa muito importante então por exemplo aqui essa é uma voz de um deles e eles contam porque o trabalho era na pasta sempre visto e na sala de aula eles escreviam a história e havia um dia em que cada um deles sem nada assim pra olhar pra ler lembrava de um fato muito interessante que eu vi nessas entrevistas de algum familiar então eu me lembro agora de um que foi assim o menininho dizendo que o avô veio da Espanha naquela época mesmo que nós então ele estava lá no cais toda a família lencinhos brancos desejando feliz Brasil saudável e ele dizia eu volto um dia eu volto um dia eu volto não voltou ele era casado tinha filhos lá e ele veio pra cá e se casou uma mãe índia e eles tiveram uma vida muito boa muitos filhos e um dos netos foi nosso aluno moço já mozinho já e aí ele contou que um dia ele mesmo falou eu gostaria tanto de conhecer sua família lá em Portugal na Espanha vão lá e o avô recrutou mas foi foram amar conhecer amar a viagem todos ele foi perdoado todos se visitam tanto lá vão cá e eu achei isso fantástico porque e o menino falando e ele contando aquela história então isso os outros todos assim entusiasmados ali cada um puxava uma e iam contando as duas saiam coisas engraçadíssimas porque eles não faziam o trabalho feito de casa eles entrevistavam e faziam lá em tempo integral então tinha o tempo de eles escreverem ilustrar isso ilustrado aqui por eles aqui olha a interessante é que eles colocam características não só a família mas eles vão colocando características amarrando com o carro antigo era pertencial deles né esse aqui era um desavós e tem coisas assim muito interessantes que levaria muito tempo para mostrar é uma pena é uma pena perdeu-se no tempo meu pai ele tinha carta de carroceiro então você não ouviu falar isso carta de carroceiro sempre uma pessoa na nossa família que sabe mais da família que todos eu tenho essa tia de 90 anos e eu também eu gostei muito de um pacote eu colégio eu estou fazendo eu gosto muito 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 de ver esse lance né da nossa história isso a gente está aqui é por causa dele e a nossa história deve-se a muitos deles e aí e depois eu mostro para vocês uma foto porque aí eu convido também a fazer homenagem a um ancestral escolha um e o que você escolheu já vem na sua cabeça então um ancestral que mereça essa sua homenagem e conte a história dele põe a foto dele sabe e você vai enquanto faz isso é uma coisa muito gostosa muito fantástica vale a pena fazer essa volta essa lembrança isso faz bem a você e a gente vive feliz com essas lembranças também e a gente vê que a gente não é sozinho e a gente vai mas há os que estão na escada aqui depois continuam e eles são então é o seguinte eu gosto muito de peças vocês já perceberam mas é que a gente trabalhava junto no setor de psicologia do colégio então nós quando eles estávamos muito havia tempo o aluno tinha nove aulas por dia e não dava tempo suficiente e a gente faz esse é o está sempre comigo é o pai né diz que andava de carroça o pai dele que diz que andava de carroça então a gente vai matar um dia para vocês trazerem pelo menos uma foto cuja história e tem uma história cuja história você conheça se não conhecia vai ser gravada tentar descobrir e depois você vai escrever sobre aquilo que você descobriu fazendo homenagem a essa pessoa então eu ia dizer o seguinte a observação é tão importante tão mais importante tão observada mais importante que ver e eu sei que todos nós sabemos disso e vocês tem a visão justamente já apropriada para observar vocês são observadores mas quanta coisa para ser despercebida quanta por exemplo aquelas ilusões de ótica aos que não veem tudo aos que conseguem ver aquela aquela foto em três dimensões e tudo isso aqueles que desanimam não querem ver então o grau de observação de alguém ele é assim muito importante ele é fundamental então observar mais que ver é assim fundamental e é um teste muito interessante que vocês vão fazer mas ele é ele é um único ele é engraçado ele é pequenininho veja o nome teste dos cinco minutos alguém conhece? eu convidaria quem conhece vir me ajudar a aplicar ninguém conhece? vocês conhecem? sim vocês me ajudam? não eu não sabia que era assim um auditório senão eu queria trazer franchesas então eu trouxe a folinha mas se eles falavam em cima dessas que vocês vão eu tenho lá vocês vão escrever alguma coisinha não se preocupe não é conhecimento geral é um teste brincalhão tá bem? a primeira obrigada Toninho ah eu estou perto eu escrevo lá olha Toninho tem prancheta dentro do carro tem prancheta dentro do carro é uma mentira é é é é é é é é